Bom dia, boa tarde, bora do almoço. Estamos aqui para mais um Radar da InfoMoney. Eu, Pietra Guerra, trazendo para você tudo o que tem que estar no seu radar de investimentos. Voltando da semana passada, que eu fiquei meio off por questões de saúde, agradeço aí todas as mensagens de todos. E hoje, segunda-feira, dia 13 de dezembro. Retomando aí com uma ação que eu costumava chamar de A Queridinha do Mercado. Agora, principalmente com essa manchete, não dá mais. Mas, com certeza, uma das mais comentadas. Magazine Luiza, encerrando aí o ano com 80% de queda? Será? O que aconteceu com a empresa, principalmente nesse segundo semestre? Quais são as perspectivas? E como que a companhia se posicionou frente a tudo isso? A gente vai conversar sobre isso no nosso quadro principal. Então, falando sobre Magalu. Depois, vamos entrar em como é que está a nossa bolsa agora. Bolsas do mundo todo, então, aguardando decisões de política monetária. Uma semana importante. Vários bancos centrais tomando decisão. Minérios de ferro recuperando. E como é que a nossa bolsa fica no meio de tudo isso? Depois, Giro Internacional. Trago notícias do Reino Unido. Notícia preocupante. Foi a primeira morte ligada à Ômicron. Depois, a gente vai falar sobre por que empresas... Por que a África, na verdade, está mandando toneladas de celulares quebrados para a Europa. E para finalizar, o Giro Internacional e Estados Unidos lançando aí um plano para ampliar a recarga de elétricos. Para finalizar, nosso radar corporativo aí. Então, falando das queridinhas, dos nossos stickers da bolsa, das nossas ações aqui da B3. Vamos falar de uma aquisição de cash. Comprou uma empresa por 3 milhões de reais. Aqui no Brasil, já estão mandando aqui do porquê que o Nubank está caindo. Vamos falar o Nubank em relativo às outras empresas. Já é a terceira maior empresa, se a gente comparar com as ações listadas aqui na Bolsa Brasileira. Vou contar quais são as maiores. Depois, Vale abrindo uma nova subsidiária. Vou contar o que ela faz também. Positivo, aprovando recompra de ações. Americanas, aprovando a incorporação das lojas americanas. E a unificação das ações. E para finalizar, proventos. Então, acionistas de Itaú, Telefônica, Semig e Banrisul devem receber aí pagamento nos próximos tempos. Ou seja, muita coisa para a gente falar. Todo mundo curioso aqui, querendo saber de Magalu. Então, Fabão, sem mais delonga, roda a vinheta e bora para o radar. Vamos entender aí, então, pessoal, o que explica essa queda de mais de 40%, desculpa, de mais de 70% das ações de Magazine Luiza só esse ano. Só em 2021. E o que a gente espera para esses ativos, né? Bom, basicamente, a gente viu até na semana passada que teve um dado de inflação de novembro que veio abaixo do esperado. Ou seja, os preços, o índice de preços subindo menos do que o mercado esperava. O que tende a ser positivo para o varejo. Traz aí algum alívio para a curva de juros. E impulsionou os papéis de varejistas da B3. Não foi muito suficiente para trazer animação para a Magazine Luiza. Na sexta-feira, o papel chegou a cair aí 4,30%. Chegou a R$ 6,00. Depois recuperou um pouco no final do dia e fechou em alta de 1,43. Mais cotado aí a R$ 6,37. Ou seja, acumulando uma queda de mais de 70% no ano. Então, vamos lembrar que a ação da companhia saiu dos R$ 25,00 no final de dezembro de 2020. Para estar negociando agora na casa dos R$ 6,00 em dezembro desse ano. Que acumulou aí esse 75% de queda. Ultrapassando a queda, inclusive, né? Sendo uma perda maior do que os seus pares. Do que via, por exemplo, que caiu 66%. E a Americanas que caiu em torno de 62% ao longo desse ano. Ou seja, se a gente fizer essa retrospectiva. A gente consegue ver que tem alguma questão macro. Que impactou o setor como um todo. Que a gente vai falar. Foi um momento, um ano negativo para o setor, de maneira geral. Mas por que Magazine Luiza está caindo mais? Sendo que ela era a preferência do setor de muitos, muitos analistas, né? Eu também acho curioso a gente já pontuar isso aqui. Como não dá para ter a queridinha de sempre, né? O mercado é muito dinâmico. Ele não é estático. Então, se a gente comparar aqui a performance de Magalu em 2020 com 2021. É uma virada de chave brutal. Porque em 2020 foi a quarta maior alta do Ibovespa. Teve uma crescente aí de 110% na valorização da ação. Enquanto que esse ano figura entre as principais quedas de 2021. Então, já fica aí a lição. Como o nosso mercado é dinâmico. Não dá para ter a famosa queridinha e colocar essa estátua no pedestal e não tirar. O que dá para ter a visão de longo prazo. Continuar acreditando nos fundamentos. Mas a gente tem que sempre ter esse poder de crítica. E saber que as coisas e principalmente o cenário muda. Inclusive, a gente teve muitas conversas recentes de cenário, né? Isso é super importante para a gente entender que é o ambiente. O cenário é o ambiente que é desenhado para as ações performarem. Se a gente tem um cenário desafiador, por mais que a empresa seja muito boa. Ela não está inerente a isso. Ela acaba sofrendo. E é muito que a gente acompanhou com o setor de varejo como um todo. Então, o que foi esse cenário mais negativo, né? Então, a gente teve projeções mais pessimistas para a economia. Ou seja, uma desaceleração do crescimento da nossa economia. Que é uma queda do PIB que a gente tem acompanhado. Inclusive, até já tem projeção de PIB negativo para o ano que vem. A gente, então, é uma recessão técnica com a última divulgação de PIB mensal que teve. Então, a economia crescendo menos. Isso quer dizer que as pessoas têm menos dinheiro para ir fazer compras. Ou seja, impacta o setor de varejo. Combinado com isso, uma inflação muito alta. Ou seja, o nível de preços das coisas subindo. A cesta de ativos de preços subindo. Então, preços mais altos também tendem a desincentivar as pessoas de fazerem compras. E até uma resposta a esse cenário de inflação mais alta que a gente vê. É também a crescente dos juros para combater essa inflação. Juros mais alto é o custo do dinheiro mais alto. Então, também desestimula as pessoas a irem e comprarem, consumirem. Tudo isso traz um cenário de incerteza. Então, as pessoas ficam menos confiantes em relação aos seus empregos. A sua geração de renda que também desincentiva o consumo. Então, tudo isso numa visão macro. Combinado com alguns fatores do setor. Setoriais. Eu não diria nem micro da empresa. Mas setoriais. Que foi tanto os números pouco animadores do terceiro trimestre. A gente ainda vai falar do resultado de Magalu. Que a gente já trouxe aqui logo que saiu. Mas foi uma interpretação bastante negativa do mercado. Em relação à margem e outros indicadores. É um cenário de maior competitividade para o varejo online. Então, dentro do varejo, todos esses fatos que a gente colocou. Impactam o varejo de maneira geral. Então, desaceleração da economia. Inflação. Taxa de juros. Mas dentro do varejo, a gente viu o varejo digital. O varejo online sofrendo mais. Alguns fatores explicam isso. E um deles é a maior competitividade. Então, a gente viu um ano passado muito positivo. A gente viu também bases de comparação mais desafiadora. Porque eles cresceram muito no ano passado. Combinado com uma maior competição do setor. Porque várias empresas foram obrigadas a migrar para o online. Então, de alguma maneira ou de outra, ao longo de 2020. Se prepararam para estar nesses canais. Isso trouxe uma maior competitividade. Além dos novos entrantes. Então, dos gringos que a gente fala que chegaram aqui. Então, teve players estrangeiros. Como o Shopee e a Aliexpress. Que também abriu a plataforma para vendedores. Para outros vendedores. Então, trouxe uma maior competitividade do ponto de vista. Até dos vendedores mesmo. Dos sellers que anunciam na Magazine Luiza. E nos outros que já são mais conhecidos. Agora, tendo a alternativa de vender em Shopee e Aliexpress. Que chegaram no Brasil abrindo plataforma. Isso enquanto a Amazon tem aumentado o investimento por aqui. O Mercado Livre fez uma captação importante. Recentemente. Que trouxe mais dinheiro. Mais bala mesmo. Para ele conseguir se posicionar mais forte no mercado brasileiro. E ser mais competitivo. Então, tudo isso trouxe já um cenário mais desafiador. Para Magazine Luiza. Combinado com as incertezas que os investidores começaram a levantar. Frente ao resultado que a companhia tem apresentado. Como eu falei. O terceiro trimestre foi um número negativo. Pode-se dizer. Acabou sendo no mínimo desanimador. Desanimador. Se eu não quiser usar a palavra aqui frustrante. Acho que no caso de Magazine Luiza. Posso até usar a palavra frustrante mesmo. E um ponto foi a dinâmica de margens. Para esse trimestre. Que acabou sinalizando com uma preocupação. Dos investidores daqui para frente. Então, mais preocupados com a questão de margem. Depois de uma sinalização negativa. Negativa no terceiro trimestre. Frente a um posicionamento de estoques. No valor de 350 milhões de reais no período. Ou seja. No terceiro trimestre já é normal. A gente vê as companhias fazendo. Tendo gastos de estoque mais alto. Para se preparar para o quarto trimestre. Que é uma sazonalidade forte para o varejo. Aí tem Black Friday. Tem Natal. Tem virada de ano. Promoção de virada de ano. Dia das crianças. Dia das crianças já entra no quarto tri também. Então, tudo isso. A gente já vê uma dinâmica. Que tende a ser mais favorável. Para o quarto trimestre do varejo. E nisso. O terceiro trimestre já é mais fragilizado. Porque eles têm que fazer esse. Provisionamento todo de estoque. Mas. Isso frente a um cenário ainda desafiador. Então, trouxe aí preocupações com as margens da companhia. Que despertou essa atenção por parte dos investidores. Ainda vale falar, sim. Que a Magazine Luiza teve um terceiro trimestre de performance sólida no canal online. Que trouxe aí um crescimento do GMV. Interessantíssimo. O GMV é as vendas brutas de mercadorias online. Que cresceram aí 22% na base anual. Ou seja, mesmo tendo uma base forte no terceiro trimestre de 2020. Ela conseguiu entregar crescimento no terceiro trimestre de 2021. E aí, muito impulsionado pelo marketplace. Ou seja, pelos terceiros que anunciam na plataforma dela para vender. Isso foi um movimento positivo. Trouxe aí uma performance sólida para o canal online. Mas com margens pressionadas. O canal online acaba que tem margens mais pressionadas. Até por conta de toda a dinâmica aí de competição. E se de um lado a gente viu um crescimento das vendas online. Com uma margem pressionada. Que foi onde levantou essa preocupação de margem dos investidores. Por outro, nas lojas físicas. A gente teve uma queda de venda na comparação anual. No terceiro trimestre. Isso muito por conta, reflexo da deterioração macroeconômica. Que acabou impactando mais as vendas físicas. E isso trouxe um resultado para a companhia. Que acabou refletindo numa margem EBITDA. Ou seja, EBITDA é o resultado operacional da companhia. Ou seja, quanto ela é capaz de gerar de resultado com a própria operação dela. Sem contar, então, despesas financeiras. Resultado tributário. Tudo isso só com a operação dela. A gente olha o EBITDA. A margem EBITDA é o percentual do que ela vendeu em EBITDA. E a gente viu aí uma queda nessa margem. Caindo dois pontos e meio na base anual. Isso muito por conta da pressão que ela sofreu. Da participação do e-commerce. Como eu falei, vendeu mais o e-commerce. Mas com margens mais apertadas. Combinado ainda com o aumento da despesa de marketing. E se a gente olhar no relativo. Ou seja, a Magazine Luiza comparada com as outras empresas do setor. Ela ainda apresentou a pior margem EBITDA. Enquanto que a Americanas apresentou a melhor margem EBITDA. Isso num cenário em que todas as companhias, como eu falei, apresentaram uma queima de caixa no terceiro trimestre. Muito por conta do reforço que elas precisaram fazer para o estoque. Frente à temporada de compras de final de ano. Tanto que quando saiu o resultado de Magalu. Eu falei aqui que ela ficou mal. Até no relativo. A gente trouxe o case de Magalu. Quando ela divulgou os resultados. Veio até uma gestora comentar os números. Recomendo para quem quiser se aprofundar no caso. Pode ir lá e voltar nesse episódio. Está na nossa playlist. Mas basicamente no resultado do terceiro trimestre. A gente já viu uma queda de 18%. Só no pregão do dia da divulgação do resultado de Magalu. Então vendo aí como é que foi uma interpretação negativa. E além dessa queda que aconteceu no mês passado. A gente viu ainda esse mês. Uma performance ainda mais negativa. Que está culminando nesses 75% de queda. Ao longo desse ano para Magalu. E aí frente a isso temos duas perguntas para responder. Um, qual foi o posicionamento da companhia. Porque ela foi indagada pela B3. Dois, se vale entrar no ativo ou não. Ou seja, é hora de investir em Magalu. Vamos responder essas duas perguntas ainda nesse quadro. E completar com qual que é a visão. De outras casas de análise. De perspectivas para trazer aqui. Sempre um debate muito rico para vocês. Então começando com o posicionamento de Magazine Luiza. Então ela teve, ela foi questionada pela B3. Referente às oscilações que o papel sofreu nesse último mês. Deixa eu ver quanto ela está perdendo só esse mês. Em um mês, Magazine Luiza perde. Nesse último mês ela acumula 42% de queda. Então dos 75% que ela cai esse ano. Ou 42% foi só nos últimos 30 dias. Sendo 18% só esse mês de dezembro. E aí lembrando que teve mais quase 18% de queda. Quando ela divulgou o resultado que foi em novembro. E aí frente a tudo isso ela foi questionada pela B3. E a Magazine Luiza ela afirmou que ela desconhece atos ou fatos relevantes. Que possam ter levado a essa volatilidade. Ou seja, essa movimentação das ações. Vou até trazer as aspas aqui para vocês, tá pessoal? A companhia acredita que as oscilações atípicas podem ser atribuídas a notícias veiculadas pela imprensa. Relacionadas ao desempenho do setor. Que não tem relação direta com a Magalu. E com os fundamentos da empresa para o longo prazo. Que é muito do que a gente falou aqui, né? Esse cenário mais desafiador. E aí frente a isso, trazendo uma análise ainda na questão da própria empresa. Ela sofreu muito também por essa questão de eletroeletrônicos. Que a gente sabe que tem uma dinâmica, um peso importante, né? Nas vendas da companhia. E tem uma dinâmica aí mais desafiadora. E por falar em dinâmica desafiadora. Vamos responder agora a pergunta que já está bombando aqui no chat, né? É hora de entrar nesse ativo? Para quem prestou atenção em tudo que eu falei até agora, já vai saber da resposta por si só. É necessário cautela, pessoal. Isso fica claro. Então a gente tem um cenário desafiador. Por todas as questões macroeconômicas que eu coloquei. Então, inflação subindo, juros subindo, economia desacelerando o crescimento. Tudo isso pesa no varejo. E isso não está por acabar. A gente ainda tem uma perspectiva desafiadora para o próximo ano. Então, tudo isso é necessário que tenha cautela. Agora, para responder se vale a pena investir nessa ação ou não, não basta só isso. A gente tem que olhar alguns fatores que dependem de cada um. De cada investidor mesmo, que eu digo de cada um. Que é o apetite ao risco. Você vai ficar confortável se você investir nessa ação e ela continuar tendo um próximo período desafiador? Segundo, qual que é o seu prazo para esse investimento? Se você é um investidor de longo prazo e você está tranquilo em ver a ação sofrendo no próximo período, pode ser que faça mais sentido. Então, são esses dois. E o terceiro é comparar com o valuation das outras companhias. Ou seja, comparar com o preço das outras ações desse setor. Então, são esses três principais fatores que a gente tem que avaliar. De um lado, eu já coloquei o cenário é desafiador. E a gente vê uma demanda mais fraca, dado toda essa questão macroeconômica, combinado com uma concorrência que deve continuar bastante acirrada. E aí, o terceiro ponto que eu comecei a introduzir, que é a questão de uma linha de produtos que é muito importante para os resultados dessa companhia, que é a venda de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, a questão de linha branca. Linha branca é tudo que é branco na sua casa, ou pelo menos zero até chegar à moda do cinza. Então, ar-condicionado, geladeira, fogão, tudo isso, linha branca, né? Essas são categorias chaves para o comércio eletrônico, para Magalu não é diferente. E elas são compras cíclicas. Ou seja, até para elas terem um ticket médio mais alto, você não sai comprando, trocando seus eletroeletrônicos direto. Você compra, passa um período, daí entra um momento de troca, né? E pelo ticket médio mais alto, você pode segurar no momento de aperto, tá? Que é o quê? Esse momento de aperto é o que a gente está vendo acontecer com a nossa economia, por conta do cenário macro que eu coloquei. Então, você pode postergar isso. Então, é uma linha que tem sofrido bastante, principalmente também, porque a gente viu que teve um movimento de antecipação de compra de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e linha branca durante a pandemia. Logo que as pessoas começaram a ficar mais em casa, elas também tinham ainda um momento econômico melhor do que a gente está vendo agora. Ainda tinham muitas dúvidas no cenário, mas o momento econômico era melhor. Teve todos os programas aí de injeção de recursos, de transferência de renda. As pessoas podem ter pego isso e investido nas suas casas. Então, a gente viu esse movimento de antecipação da compra dessas linhas de produtos, ou seja, foram adquiridos no começo da pandemia. É uma compra cíclica, então, agora não está no momento de troca, até por um momento difícil para muitas pessoas. Então, essa compra também está num cenário desfavorável, que é importante para a companhia, combinado com o fato de que a Magazine Luiza tem um viés de vender para classes mais baixas, que são aqueles que mais sofrem num momento macroeconômico desafiador. Então, respondendo aqui, o cenário continua desafiador, a perspectiva ainda é de cautela, e se isso fizer sentido no seu investimento de longo prazo, pode ser que seja o momento de entrada, mas você tem que estar confortável com esses riscos. E aí, trazendo aqui, a gente compila a minha análise com a de outros analistas, aqui no, na minha, eu fico na estrutura do grupo XP, então, a gente tem uma perspectiva ainda de cautela, não tem recomendação de compra para nenhuma das ações do setor, mas tem um preço-alvo para essas ações bem maior do que ela está sendo negociada agora, o preço-alvo de Magalu, se eu não me engano, está na casa de R$18, então, tem um potencial de valorização grande, mas com um cenário desafiador pelo próximo ano. Então, pode ser que nesse momento faça sentido investir, alocar esses recursos em outros papéis. Mas, como eu falei, para a gente ter um debate rico, sempre trago aqui também outros pontos para vocês. O time do Credit Suisse, por exemplo, eles concordam que no curto prazo ainda vai ser difícil para a empresa, mas eles acreditam no aumento da penetração do e-commerce já em 2022, então, que o setor deve ser atrativo. O aumento da penetração do e-commerce, pessoal, é uma tese que faz muito sentido, cada vez mais as pessoas vão comprando online. Isso traz um... É um setor em expansão, é um setor em crescimento. Então, é uma tese que no longo prazo, sim, faz sentido. E na visão do Credit Suisse, o momento atual, sim, representa um ponto de inflexão, ou seja, pode ser um ponto de entrada interessante, tanto para a Magazine Luiza, quanto para lojas americanas. Eles têm a recomendação de alto perform, ou seja, performando acima da média do mercado, o equivalente aí é quase um call de compra, para essas duas ações. Como eu falei, acho que aqui resumindo, acho que ficou muito claro todos os riscos que a gente tem no setor, todos os riscos que a gente tem no cenário, e o peso que a gente tem sobre o setor, a perspectiva ainda desafiadora, mas que isso tende a ter aí, no longo prazo, uma perspectiva positiva, e aí vai muito do investidor avaliar se ele está confortável com esse curto prazo mais desafiador, enviação oscilando, e se o prazo de investimento que ele pretende fazer para esses ativos condiz com a perspectiva de retomada e recuperação mais à frente. Bom, pessoal, acho que o case de... Ó, o Ezequiel, aqui estou pegando alguns dos comentários. O Ezequiel, ele coloca como uma empresa excelente, que faz sentido comprar pela empresa, é de fato uma empresa excelente, é uma empresa referência no mercado, acho que se a gente comparar com os outros players brasileiros, então nem se fala, mas tem também a questão das margens que estão pressionadas, o Digo colocou aqui, as margens de fato estão pressionadas, estão pressionadas, isso veio evidente no último resultado, vamos acompanhar se a empresa consegue trazer uma retomada de margem interessante. Enfim, é, e o Vender está colocando aqui, mercado livre e Amazon vão bater muito nessas varejistas brasileiras, é exatamente isso, é o ponto de concorrência, players internacionais vendo forte para o mercado brasileiro, e é o que eu falei, o mercado brasileiro de e-commerce, ele ainda está se desenhando, ele não é um mercado maduro, de fato, então a gente ainda vai entender em que formato que ele vai se concretizar, pode-se dizer, se vai ser mais parecido com os Estados Unidos, em que a gente tem grandes players que dominam o mercado, ou muito mais parecido com o que é o mercado asiático, que são pequenos players, é muito mais diversificado, não tem uma concentração tão grande em poucos nomes. Enfim, pessoal, falamos de Magalu, vi gente perguntando graficamente, podemos trazer aqui grafistas se vocês tiverem interesse, quando tiver esse tipo de conversa, para ver o que eles estão vendo, eu acho que pode ser um debate interessante aqui para a gente acrescentar na nossa pauta. Mas, enfim, falamos bastante de Magazine Luiza, de e-commerce, entendemos todo esse cenário, e por falar em cenário, vamos entender o que está acontecendo com as bolsas ao redor do mundo? Então, antes de entrar na nossa bolsa brasileira, entendemos como é que começou a semana, então, uma semana que é importante, o foco são nas decisões de políticas monetárias, vamos ter cerca de 20 bancos centrais, pessoal, essa semana, tomando a decisão sobre para onde vai a política monetária de seus países. Política monetária é para onde vai os juros, se vai aumentar, se vai diminuir, se vai manter, tem o famoso manteu, faz tempo que a gente não vê um manteu aqui, os juros estão só subindo no Brasil, mas para onde vai os juros, se vai ter mais estímulos econômicos, do tipo recompra de ativos, enfim, essas vão ser a decisão, esse é o foco dessa semana, como eu falei, são mais de 20 bancos centrais tomando essas decisões, entre eles tem Federal Reserve, ou seja, Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central Europeu, Banco Central da Inglaterra, algumas das principais economias aí com esse foco. E aí, se a gente colocar uma lupa, ou seja, chegando mais perto de Estados Unidos, que é muito importante a gente olhar a dinâmica de juros nos Estados Unidos, desculpa, a gente estava tendo uma conversa semana passada, que inclusive vai chegar para vocês em breve, eu estou muito animada para divulgar para vocês, mas com um gestor, ele estava reforçando o quanto é importante olhar cenário macro e juros nos Estados Unidos. Assim, é a principal economia até hoje do globo, então, se tem juros altos por lá, isso tende a atrair, se tem um aumento de juros, não dá nem para falar de juros altos, mas tem uma dinâmica de aumento de juros por lá, isso tende, sendo a economia mais segura do mundo, a maior, pelo menos, isso tende a atrair recursos de diferentes investidores e mudar muito a dinâmica dos investimentos, isso pode pesar contra países emergentes, então, seria como guiar o fluxo de recursos para um país que é seguro e que está tendo taxas mais atrativas, enfim. Mas só para explicar essa dinâmica e por que é tão importante a gente acompanhar a dinâmica de juros nos Estados Unidos, hoje não, essa semana a gente vai ter a decisão do FED e aí o Powell, que é o presidente do FED, o presidente do Banco Central americano, já sugeriu que deve reduzir a recompra de títulos. Como eu falei, política monetária é juros, principalmente, mas não só, também tem dentro da política monetária a recompra de títulos que quando está recomprando títulos, o Banco Central está recomprando títulos, ele está colocando dinheiro na economia, ele tira o título e coloca dinheiro. Então, essa é uma política estimulativa que a gente chama, colocar dinheiro para girar a economia. E frente à inflação que a gente está vendo nos Estados Unidos, já segue uma tendência de alta forte, ela chegou no ritmo mais acelerado desde 1982, acumulando uma alta de 6,7% nos últimos 12 meses, ou seja, frente a esse cenário de economia por lá, já está aquecida, isso reflete no aumento de preços, que é o que move essa inflação, o que resulta nessa inflação mais alta, pode ser que a gente já veja uma redução da recompra desses títulos, ou seja, tirar parte desses estímulos econômicos que estão sendo colocados e aí um próximo passo seria o aumento dos juros. Mas isso deve ficar só para ano que vem, a ver, vamos aguardar com calma primeiro a decisão dessa semana. Enfim, frente a isso a gente está vendo também, de um lado a gente tem a inflação mundial pesando, era dito muito que a inflação era transitória e o que a gente vê é que ela já não tem sido transitória, parece que a inflação, esse cenário de aumento de preços veio para ficar mesmo e é exatamente por isso que os bancos centrais estão começando a agir, porque eles estão vendo que a inflação não está tão transitória assim, ela não está passando como era esperado. E aí de um lado a gente tem isso e do outro a gente tem a variante Ômicron que ainda traz algumas preocupações para a retomada de diferentes economias. Enfim, muita coisa no nosso cenário. Pessoal, eu tinha esquecido de pedir, não me lembraram aqui, mas o Fábio me lembrou, a gente estava com 450 pessoas online e 112 likes, então por favor me ajudem aqui, vou continuar já noticiando para vocês o que está acontecendo, analisando o mercado, mas enquanto isso conto com a contribuição de vocês, todo mundo mesmo está fazendo outra coisa, me ouvindo e fazendo outra coisa. Abre aí e já vai dando like aqui para o nosso canal. Mas voltando para o nosso cenário, a gente tem toda essa questão e frente a tudo isso, a gente viu que o mercado acordou com um bom humor nas expectativas das decisões que vão sair ao longo dessa semana, depois acabou virando, bolsas internacionais já estavam reagindo mais em um movimento de queda frente à abertura que estava positiva, já virou agora Estados Unidos em queda, Europa também, Ásia mista, mas enfim, um cenário misto, mas em queda, mas aqui no Brasil a nossa bolsa está segurando. Isso aí, Fabão, muito obrigada por já compartilhar com a gente, a gente estava com uma abertura mais positiva, tanto que a gente chegou a bater hoje na máxima 109.5 mil pontos, então tivemos uma maninha mais positiva, até como eu falei, lá fora a maninha também estava mais positiva no mercado global, depois perdeu força, por aqui a gente continua sustentando uma alta, mas menos forte, então bolsa subindo quase 1%, nos 108.8 mil pontos, enquanto isso, o dólar também em alta, subindo 0,8%, 64% nos 5 reais e 66 centavos, enquanto que o Bitcoin cotado em reais opera em queda de 3,5% nos 269.999 reais, então 269.999 reais. Antes da gente ir para o nosso giro internacional, mais um ponto da dinâmica macro que eu quero destacar, que inclusive está corroborando, contribuindo para essa variação positiva da nossa bolsa, ações de mineradoras e siderúrgicas subindo, frente a uma alta do minério de ferro, então a gente acompanhou uma queda forte, depois ele veio mostrando força para se reerguer, então teve uma alta de mais 6,5% do minério de ferro negociado na China, aí muito apoiado, ele voltou a ser negociado, então perto dos 116 dólares por tonelada, e isso frente a uma expectativa de estímulos econômicos na China, então o Banco, o Banco Central Chinês, ele se mostrou muito preocupado com o ritmo de desaceleração do crescimento da China, então frente a isso, ele colocou, já tem falado em políticas de estímulos, a gente viu na semana passada o corte do compulsório, ou seja, do que os bancos têm que deixar guardado, então se o banco tem que deixar menos dinheiro guardado, ele pode emprestar mais dinheiro, ou seja, mais dinheiro na economia, também já se fala de um eventual corte de juros, tudo isso são políticas estimulativas que devem impulsionar o crescimento da China, se a China cresce, demanda mais minério de aço por conta das construções, consequentemente precisa de minério de ferro para produzir o aço, minério de ferro subindo, tem um impacto positivo nas ações como vale, mineradoras e siderúrgicas no geral, aqui da nossa bolsa brasileira, que também tem mostrado um ritmo de recuperação nas últimas semanas, e aí eu vi o pessoal aqui já falando, ó, que eu estava pistola, quem mandou? Que eu estava pistola, esperando os likes, ó, o Everson Pietra pistolou, como vocês que não deram like, acho e pouco, é isso gente, a gente conta com o like de vocês, poxa vida, fiquei fora semana passada, doenta, está preocupada se vocês estavam aqui recebendo, acompanhando o radar de longe, vou cobrar os likes mesmo, mas agora continuando, vamos para o nosso giro internacional. Começando com uma notícia não tão positiva, na verdade bem triste e negativa, do lado do Reino Unido, que teve a primeira morte pela variante Ômicron do Covid-19 diagnosticado, esse caso foi divulgado hoje, então, segunda-feira, pelo ministro Boris Johnson, Boris Johnson, então, enfim, foi o primeiro caso de morte da Ômicron no mundo, mas a crescente de casos, a gente viu, a gente já tem acompanhado bastante aqui, que ela se mostra muito transmissível, mas não tanto letal, pelo menos era a perspectiva que se tinha, mas a gente sabia desde o começo que iam demorar duas semanas para a gente começar a ver os efeitos reais dessa variante, o que a gente tem acompanhado é que ontem, no domingo, foram mais, foram confirmados mais 1.239 casos da Ômicron no Reino Unido, elevando aí para um total de 3.137 pessoas detectadas, sendo que o primeiro caso da Ômicron foi no dia 27 de novembro, é o que eu falei, quanto tempo faz 27 de novembro? Uma, duas, é, exatos 14 dias que a gente falou que ia ser esperado mesmo para que a gente tivesse uma perspectiva maior do que está, com uma visão melhor, não é nem uma perspectiva, uma visão melhor dos impactos, mas frente a tudo isso, o governo por lá já respondeu, o Premier anunciou que todos com mais de 18 anos, ou todos com 18 anos ou mais na Inglaterra, vão receber uma dose de reforço até o final desse ano, se a gente olhar dos pontos de vista técnico, né, os dados iniciais, eles apontam que a eficácia da vacina contra as infecções sintomáticas é significativamente menor contra a Ômicron para quem recebeu as duas doses da vacina, mas se tem uma terceira dose de ambas as vacinas que foram usadas no país, que é tanto Pfizer quanto Moderna, aumenta esse nível de proteção para casa de 70%, ou seja, muito melhor do que os níveis, né, de que tinha com duas doses. E frente a isso, o ministro da Saúde do Reino Unido, o Sajid Javid, afirmou que a variante está se espalhando no ritmo mais acelerado de uma forma que eles não tinham visto até então. Apesar de que os sintomas são mais leves, o sistema de saúde por lá pode ficar sobrecarregado. Então, segue as preocupações. Enfim, a ver. E aí, continuando, agora notícias da África que tem enviado toneladas de telefones celulares quebrados para a Europa. Basicamente, o continente africano, ele não tem usinas de fundição com uma estrutura de uma capacidade que consiga recuperar as pequenas quantidades de metais altamente valiosos que são usados na fabricação dos telefones celulares. E se de um lado ele não consegue absorver esses metais, né, no desuso dos celulares, por outro, ele vende 230 milhões são vendidos, né, 230 milhões de telefones na África todos os anos. Então, tem um consumo grande e quando os consumidores querem se desfazer deles, eles não têm uma indústria de reciclagem que consiga absorver. Então, a maioria desses telefones acabam sendo jogados fora. A maioria desses telefones acabam sendo jogados fora. e aí, frente a isso, o acordo, teve um acordo global com o E-Waste Monitor, que é uma iniciativa apoiada pelas Nações Unidas, em que a África gerou 2,9 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2019. Isso de acordo com essa pesquisa do Global E-Waste Monitor. E esse volume ainda é muito menor do que a Europa, por exemplo, que produziu 12 milhões de toneladas de lixo eletrônico, mas a taxa de reciclagem é muito menor. É de 1% na África, enquanto é de 42,5% na Europa. E com isso, abriu espaço para esse novo mercado de reciclagem na África. Cada vez mais, pensando, então, cada vez mais pessoas têm coletado telefones celulares quebrados pelo continente. E esse serviço, ele acaba, ele é pago por uma empresa social holandesa chamada Closing the Loop, porque cada aparelho sai por aproximadamente 50 centavos de dólar. Então, as pessoas, isso acaba que é um subemprego, as pessoas trabalham realmente catando, coletando esses celulares e vendendo por 50 centavos de dólar, num custo que é financiado por uma empresa social holandesa, que envia esse material para a Europa, onde ele é reciclado. e uma empresa especializada em fundição recupera cerca de 90% dos metais do telefone em um processo de inceneração das peças de plástico. E para cobrir esses custos, a Closing the Loop, que é essa empresa holandesa que faz esse serviço, tem uma série de acordos com empresas que se comprometem a pagar 5 dólares e 60 centavos a cada novo telefone que adquirem para as suas próprias operações. E é visto aí como um investimento relativamente pequeno frente ao benefício ambiental grande que se colhe de tirar esses metais do meio ambiente. Boa iniciativa, fiquei feliz. E agora, para fechar nosso giro internacional, Estados Unidos lançando um plano de ampliar a rede de recarga de carros elétricos. Pessoal, esse quadro é muito importante porque a gente vê quais são as dinâmicas que estão ganhando relevância no mundo. Então, quais são as tendências? Onde está ganhando voz, ganhando foco? A gente está vendo aqui a tendência de sustentabilidade cada vez mais forte. Tem aparecido muito no noticiário notícias visando a sustentabilidade, a preservação, a troca de matrizes energéticas, tanto que um dos temas principais que a gente tem para investimento externo de longo prazo é o caso de energia renovável. Isso é muito importante. essa tese tem sido acompanhada globalmente. Enfim, muito contribuindo com essa notícia que a gente viu aqui é que o governo americano apresentou nessa segunda-feira um plano de construção de 500 mil estações de recarga de veículos elétricos em todo o país. Isso veio com um pacote de infraestrutura de um trilhão de dólares que foi recentemente aprovado no Congresso americano e autorizou aí a construção da estação de recarga e destina aí 5 bilhões de dólares aos estados com o objetivo de construir uma rede nacional para abastecer os veículos elétricos. Com isso, o Biden estabeleceu aí uma meta de atingir veículos novos vendidos, de atingir que metade dos veículos novos vendidos a partir de 2030 sejam elétricos. Está vendo como essa tese é importante? e isso reflete muito nas nossas acompanhamentos de investimento no que você está olhando aí para o longo prazo, pessoal? Basicamente, o plano vai ser oficialmente lançado pela vice-presidente americana Kamala Harris isso em uma estação de carregamento de veículos elétricos em Maryland e espera-se que ela reforce o pedido da Casa Branca de que aprove um pacote socioambiental na casa de 2 trilhões de dólares promovido pelo Biden. A Casa Branca disse que o projeto de reduzir os preços dos veículos elétricos novos e usados no país está em pauta mas que os republicanos criticam a medida afirmando que o Biden deveria estar preocupado com o aumento da gasolina e do gás natural nos Estados Unidos. Então, enfim, a ver como isso se sucede mas a gente está vendo aí esse ponto na verdade ganhar cada vez mais atenção dos mercados. E para finalizar vamos para o nosso radar corporativo que vocês já mandaram um monte de ação aqui no chat eu fico aflita querendo comentar chegou a hora bora para o radar Mas antes de eu comentar as ações todas likes como é que está nosso acompanhamento de likes aqui, Fabão? Vamos ver quero ver quantas pessoas online quantos likes ou então quero saber por que não tem like e aí eu vou cobrar na próxima porque a gente faz tudo aqui para entregar o melhor conteúdo para vocês e conta com o like de vocês para isso chegar para mais pessoas 425 pessoas online 287 likes falta like aí hein pessoal mas agora seguindo vamos para o nosso radar corporativo começando com Melios então famosa Cash 3 aqui que fez mais uma aquisição agora a Moan Batur que é uma empresa que consolida o rastreamento online de pacotes e emendas nacionais e internacionais foi pelo valor de 3 milhões de reais sendo que desses 3 milhões 15% vão ser pagos à vista e os outros 85% com um período de lock up de até 5 anos a ver vamos ver como é que está Cash 3 hoje frente a isso a empresa reagiu aí caindo está caindo na casa de 4% mas não é só ela a gente está vendo o Mosaic também outras empresas de tech aí com uma performance negativa e agora chegando no Nubank que foi acho que a empresa que vocês bombaram aqui no chat vi que teve muito dilema em relação a pessoas falando que é bolha agora o Danilo falando que é bom para investir mas o dia Nubank só é bom para investir mas no dia a dia o cartão do pão de açúcar é bem melhor olha não sabia mas basicamente olhando aqui para a ação que foi listada semana passada passou a ser negociada na bolsa de Nova York na Nise foi um IPO aí marcante depois de aberta a negociação já subiu 31.7% na própria sexta-feira então foi lançada 9 dólares a ação com o fechamento na sexta com a ação sendo negociada a 11,85 dólares e com essa alta o Nubank fechou num valor de mercado de 54,6 milhões de dólares que é o equivalente a 305,8 bilhões desculpa 54,6 bilhões de dólares que é o equivalente a 305,8 bilhões de reais e com isso no fechamento de sexta se a gente comparar com as ações listadas aqui na nossa bolsa fazendo essa equivalência cambial dólar real o Nubank passa a ser a terceira empresa mais valiosa do Brasil sendo que ela perde só para a Vale e para a Petrobras com a Petrobras valendo 400 bilhões de reais a Vale valendo 388 bilhões de reais e o Nubank valendo 305 bilhões de reais ou seja ficando aí na frente de todos os grandes bancos todos os bancões estão atrás deles os bancos tradicionais ficaram atrás do Nubank em valor de mercado sendo que quem está mais próximo é o Itaú valendo 205 bilhões ou seja ainda tem uma diferença aí de 100 bilhões de reais mas basicamente perguntaram aí da performance da ação hoje é normal que tenha uma correção depois dessa forte alta da sexta-feira tá aí é importante entender o case a gente pode até ver se consegue trazer para vocês uma análise do case para entender se faz sentido agora continuando Vale Vale hoje estava operando em alta como eu falei um dia positivo até frente a valorização do minério que subiu quase 7% a empresa também anunciou que ela vai abrir uma nova subsidiária ainda sem nome mas já adianto que a empresa vai vender areia e basicamente a criação dessa startup ela foi possível depois de uma resolução da agência nacional de mineração que permitiu que as mineradoras comercializassem os rejetos das suas minas então a Vale tem aí uma capacidade de produzir 60 milhões de toneladas de areia cerca aproximadamente de 25% do total da produção brasileira ansiosa para ver o nome adoro ver os nomes das empresas depois disso a gente teve notícia de positivo também que aprovou um programa de recompra de ações de até 4 milhões de ações ordinárias que representam 2,82% dos papéis emitidos e 5,26% do total em circulação o programa vai entrar em vigor o programa vai vigorar do dia 11 de dezembro ao dia 11 de junho de 2023 então 11 de dezembro agora até 23 até 11 de junho de 23 e é esperado aí que quando encerrado a empresa tenha adquirido 1,6 milhões de ações que é equivalente a 1% do total das ações emitidas num preço médio de 10 reais e 2 centavos sendo que agora ela está negociada a 10,65 ou seja um leve deságio aí continuando agora falando das voltando um pouquinho para varejo é notícia também de americanas ou seja a Mer 3 que está hoje num dia de queda acompanhando aí a queda do setor mas basicamente novidade sem ser novidade porque foi aprovado em assembleia geral na sexta-feira a incorporação das lojas americanas pela companhia unificando aí as ações na B3 eliminando o desconto de holding da Lame essa notícia foi bastante a gente comentou bastante aqui se você tem o papel não sabe o que está acontecendo quer saber impactos volta na playlist porque tem episódios sobre isso mas basicamente se concretizou o que era esperado e agora a 3G também além disso outra notícia é que a 3G Capital que é a controladora da empresa desde a década de 1980 passa a ser uma acionista referência o que significa que a varejista deixa de ter um controlador que é muito aquela questão de governança que é uma visão positiva quando deixa de ter um controlador e ter aí um som acionista referência as decisões ficam mais pulverizadas os minoritários ganham voz espaço e isso tende a ser positiva na análise de governança que entra na OISD que é a análise de sustentabilidade dos negócios e para fechar vamos falar de proventos então quem vai receber aí os acionistas felizardos que receberão os frutos das suas ações então o Itaú vai distribuir vai substituir na verdade a distribuição de dividendos mensais por juros sobre capital próprio a partir de 2022 o valor vai ser de 0,15 centavos 0,015 0,015 líquido por ação ou seja na casa de um centavo e os pagamentos vão ser realizados a partir do dia útil a partir do primeiro dia útil de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023 é pouquinho pessoal mas é dividendo mensal para quem tem aí é interessante dessa gestão teve também notícia de telefone em que o conselho aprovou a distribuição de 805 milhões de reais em júri sobre capital próprio que representa aí 40 centavos líquidos por ação ordinária e 1 bilhão e meio no total de reais em dividendos ou 0,89 por ação basicamente as ações vão ser negociadas ex-dividendo a partir do dia 28 de dezembro então foram dois anúncios tá pessoal só para ver se ficou claro é 805 milhões em juros sobre capital próprio que dá 40 centavos líquido por ação e mais 1 bilhão e meio de reais em dividendos que dá 89 centavos por ação e as ações vão ser negociadas ex-dividendo os direitos dos recebidos dos proventos a partir do dia 28 de fevereiro tem também CEMIG que aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no montante de 955 milhões de reais que corresponde a 56 centavos por ação e a data do ex-JCP de negociação da ação depois não considerando mais a distribuição de dividendos vai ser a partir do dia 22 de dezembro e para fechar Banrisul também aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no montante de 70 milhões de reais ou 0,14 centavos por ação ON e 0,15 por ação PN e a data do ex-dividendo vai ser a partir do dia 16 de dezembro muitas distribuições de dividendos no final desse ano é isso aí ficaram felizes e agora vamos rapidinho para o nosso chat antes de encerrar deixa eu ver muito acho que é discussão de bancos vocês estão tendo Nubank versus bancões vocês estão discutindo bastante isso aqui no chat pelo que eu estou vendo com o Vendor falando que prefere os bancões que pagam dividendos dá para reinvestir e gerar juros compostos ótima visão de longo prazo de investidor muito diligente gostei de ver a gente fala muito isso a importância de ter a distribuição de dividendos de ter o reinvestimento dos dividendos recebidos ter essa recorrência a Marli já falando inclusive o Itaú ficou para trás pois é falando do sucesso agradecer aqui o Everson que é o nosso maior embaixador de likes quem mais promove a gente tinha que ter um prêmio radar no final do ano tem gente que eu adoro que está aqui sempre com a gente que a gente já acompanha mas agradeço aí muito o Everson nesse final de ano conto com com os likes de vocês falando que eu sou brava eu sou brava não gente sou bem tranquila mas eu cobro o like mesmo mas sou zero brava não assustem quem está chegando é sempre muito bem-vindo a gente está aqui todo dia do meio de e-mail até quase um e-mail trazendo os principais pontos do noticiário para vocês o noticiário não aqui no radar a gente tem um viés analítico barra jornalístico então é o que está acontecendo hoje mas explicar entender trazer a tese analisar que é isso que a gente gosta de fazer aqui e eu acho que por hoje é isso falamos bastante a Wanda voltou por aqui também essa arte livre eu não conhecia mas está aqui com a gente e eu acho que as principais discussões foram essas sobre se é a hora de comprar Magalu ou não que a gente dividiu aí com vocês toda a análise e a questão de Nubank aí também que trouxe movimentou muito o mercado e eu estou de volta recuperada estava mal semana passada mas já melhorei bastante quase 100% e o Lucas perguntando aqui para renda fixa entre os bancos vocês têm alguma indicação teve episódio de renda fixa na quinta-feira passada se eu não me engano eu assisti eu não podia apresentar que estava doente mas foi com a Camila Dolly recomendo que volte lá e assista porque se eu não me engano ela chegou a fazer recomendação sim de papéis e daí se quer entrar num renda fixa de banco dá para olhar no CDB sempre tem algumas coisas atraentes também para compor o seu portfólio mas eu acho que é isso hein pessoal é isso e a gente se vê amanhã para mais um radar às Mars sim e as 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 e as